Um motociclista que trafegava pela avenida 25 de agosto sentido ao centro da cidade, colidiu em um carro que estava na rua Urupá e teria cruzado a preferencial. Com o impacto no carro, o motociclista sofreu uma queda, ficou bastante ferido e teve que ser encaminhado ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros. Uma guarnição da polícia militar foi acionada e compareceu ao local do acidente para registro dos fatos, como também a polícia técnica.